A poesia que começa ao nascer do sol Revela a beleza escondida Nas trevas na escuridão Reflete o valor da nossa vida Entre cortinas de medo se esconde a dor O brilho perolado que se apagou Acenda a luz, tenta enxergar Que só a inocência pode revelar Vem ver, enxergar O que um coração puro pode revelar Vem ver, enxergar O que um coração puro pode revelar Vem ver, enxergar O que um coração puro pode revelar Vem ver, enxergar O que um coração puro pode revelar Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Muitos versos E canções Escrevi Com emoções Porém tem um Que vale mais Ele foi escrito pelas mãos do pai Vejo Vejo um rei Muito amor Suportar Grande dor E antes de Se entregar Escreve o verso Que fiz salvar Pecador Pecador Agora tem perdão Vem ver Eterna Retenção Muito mais Que uma canção Seu nome está escrito No verso Verso livre Verso livre Da mente pro papel A ideia que a gente troca sempre Não adianta Economizar pensamento Se nossa ideia some com o tempo Verso livre Da mente pro papel A ideia que a gente troca sempre Não adianta Economizar pensamento Se nossa ideia some com o vento Verso livre Libertando a mente cativa Atrás da sinceridade Do exemplo de vida Vale mais A fama, o glamour E o dinheiro Sonhar no espelho Em paz Por ser verdadeiro Na coragem Que vem da dignidade De andar De cabeça erguida Mesmo na simplicidade Do lar Em qualquer cidade Estado ou país Qualquer lugar Sua identidade não muda Para pra olhar Não é teatro É mudar De personagem Mentira é mato Pra quem fica nessa viagem Gira até com o olho Nunca vi disso O que acontece Vergonha de talvez Não sei o que faz E acontece ou não Ter a vida Que sempre sonhou Tenho a dizer A vida ainda não acabou Pra uns mais fácil Pra outros Bem mais difícil Mas no fim Acredite Todos voltam pro início Verso livre Da mente pro papel A ideia que a gente troca sempre Não é não, Beruel Não adianta Economizar pensamento Se nossa ideia some com o tempo Verso livre Da mente pro papel A ideia que a gente troca sempre Não é não, Beruel Não adianta Economizar pensamento Se nossa ideia só me convento Na capela vem medalhas Flores, proféus Mas a pergunta que imperava Foi sobre o céu Lágrimas Despedidas Concordações Mas no coração e na mente De todos A certeza Toda glória humana Fica e some O que não muda e não se apaga Identidade O verdadeiro nome Não está lá Escrito no livro Ninguém apaga e nem muda Já está definido Mas pode ser alterado Torcido Ignorado Superado Abandonado Vendido Eu fico com a verdade Perco o caminho Me alegra em saber Que meu nome está escrito No livro Oh Isso mesmo Escrito no livro Pegou essa? Claro Muito bom, cara Me liguei Já é Verso livre Da mente pro papel A ideia que a gente troca sempre Não é não, Beruel Não adianta Economizar pensamento Se não sou ideia Só me contempo Verso livre Da mente pro papel A ideia que a gente troca sempre Não é não, Beruel Não adianta Economizar pensamento Se não sou ideia Só me convento A pé No deserto Andei sem rumo Sem fé Vagando a mercê das ilusões Em busca de refúgios Um lugar seguro Proteção Em meio a tempestades Escorpiões Esperei E clamei Por uma estrela guia Que me apontasse O caminho Da terra prometida Que me fosse Esperança De libertação E mudança O meu oásis Nesse deserto De inseguranças Hoje sente Que olhar pro céu reluzente Me faz lembrar Da promessa Da qual eu sou descendente Mesmo que Por vezes O esmorecer Rodeia Com tal dos grãos De areia E me alegro Por ser semente Incontáveis serão O Senhor diz assim Os grãos de areia As estrelas Infinitos Vistos A ver a mar São pra lembrar E testemunhar Que aquele que prometeu É fiel E cumprirá Sempre Por ele Fomos criados Só por ele Somos sustentados Para voar Além das molinas E é pra ele Segurou o nosso fardo E todo o peso O nosso pecado Que retorna ao Pai Através do caminho Olhei pro mundo E vi Que tudo é vaidade Debaixo do céu E não são poucos Os que sustentam Uma vida Sem Deus Ao léu Desnorteados Longe do caminho Como pássaros Sem morada Longe do seu ninho Sem conforto Trilham na rota Da serpente Frustração Falsa satisfação Vivem a morte No lado oposto Nutrindo o próprio desejo Na ilusão De que o sucesso Depende só da sorte Não Mas pra aqueles Que entendem o vazio Que tem os olhos abertos Ao que o olho não viu Que suspiram Com os olhos fechados Com a força da fé Nos punhos errados Que se arrependem Dos caminhos errados O socorro Vem do alto Pra cumprir a promessa A redenção Pro peregrino Rumo a nova terra Por isso A aflição Do tempo presente Não supera A glória vindoura Pra aquele Que nele espera Nele Vão nos criados Só por ele Somos sustentados Para voar Além das colinas E é pra ele Subutou nosso fardo E todo o peso O nosso pecado Que retorna ao Pai Através do caminho O mar foi aberto De herança Terra prometida Hoje discípulo Eu creio E sigo Seus passos Entendi Ele é o caminho A verdade A vida E que o caminho Foi aberto No abrir De seus braços Tchau Tchau Igual a todo mundo Igual a todo mundo Nas histórias conhecidas Nos caminhos estreitos E apertos da vida E como todos Passei pelo não E o sim Conheci o alegre início E o triste fim Igual a todo mundo Olhei pro céu E suspirei Por respostas e alívio Voltei meus olhos Até repensei Essa montanha Não se move sozinha Ergue a cabeça Enfrenta um cansaço E caminha Igual a todo mundo Suportei o peso E o fardo Por quem amo Várias vezes Deixei de lado Meus causos E casos de extrema importância Em segundo plano Por sorrisos E abraços Ou por descaso E engano De falsos De moral frágil Como um cristal Morosos Pra agir em prol Mas sempre ágeis Para o mal Repartindo entre si Os despojos Dos que sofrem Pra derrota Também senti As revolta De vítima Ative Minha cota Som de silêncio No céu Pai o mundão Tá cruel Afasta de mim As revolta Ensina o que faz E importa Que merece O meu som Do mal Que não vale O meu melhor A justiça que vem Do homem É travestida De vingança Mas a que vem De Deus Levou seu filho Como ovelha Muda ao matador Qual é o nosso Senso de justiça Enquanto escrevi Esse texto Pensei em Cristo E percebi Cristo como homem Cantando todas As nossas dores Igual a todo mundo Nas histórias conhecidas Nos caminhos estreitos E apertos da vida E como todos Passei pelo não E o sim Conheci o alegre início E o triste fim Igual a todo mundo Olhei pro céu E suspirei Por respostas e alívio Voltei meus olhos Até repensei Essa montanha Não se move sozinha Ergue a cabeça Enfrenta o cansaço E caminha Igual a todo mundo Suportei o peso E o fardo Por quem amo Várias vezes Deixei de lado Meus causos Casos de extrema importância Em segundo plano Por sorrisos e abraços Ou por descaso Engano De falsos De moral frágil Como um cristal moroso Pra agir em prol Mas sempre ágeis Para o mal Repartindo entre si E os despojos Dos que sofrem Com a derrota Também senti as revoltas De vítima Tive minha cota Um som de silêncio No céu Pai o mundão Tá cruel Afasta de mim A revolta Ensina o que faz Sem importar O que merece O meu suor E o que não vale O meu melhor O meu melhor O meu melhor O meu melhor Palavras de Jesus Ninguém põe Remendo de pano novo Em roupa velha E todos os sistemas religiosos Eles são construídos Com essa lógica A lógica da relação De obrigações e benefícios Eu faço alguma coisa Para esse ser superior Na esperança De que ele me abençoe Isso é escravizador Sair andando Chorando Levando as sementes Pra alegre Retornar e colher Certo que nenhuma palavra Voltará vazia Sem antes cumprir Todo o seu dever Aprender a ouvir Derrubar o ego A seguir o rei Que é sobre os reis Nas palavras Nos exemplos Do ministério Com humildade Pra reconhecer Quando errei Nas tendas do crime Com salteadores Chorando com os que choram Todas as suas dores Sofrendo as mesmas perdas Recebendo açoites Caminhando duas milhas Pelas noites Pra ver Desmanchar em lágrimas O rancor Receber Toda a boidade Vai em amor O reino Não é mais que uma sala Cê me entende? Então mova-se Envolve sua mente Não vá Viver nas fronteiras E no teu lugar Não vá Todas as barreiras Daí quando o rumo Vou soar 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 Às vezes sim As rimas parecem ser minha história No despertar Ao adormecer Repleta de capítulos Escritos Prescritos Vívidos na memória Instrutivo Para os discípulos Da trajetória Nunca foi jogo Por isso foi sem estratégia Da alma pra caneta Da mesma pro papel De lá pro palco Mais de mil Diga pra inveja Como empilholenço Na quebra Sob o lindo céu E de quebra Várias lembranças Pro arquivo Vale lembrar Não morto Mas se um livro E assim digo Na soma das experiências Saiu em fita Triste sombra Das cruéis exigências Pra ser bênção Filho Alcançado Pelo favor Alvo do amor Livre na graça Prossigo Pra ter valor Nimo Inspirado Pelo Senhor Salvo do acusador Perdoado em Cristo Não vá Viver nas fronteiras E no teu lugar Não vá Todas as barreiras Caem quando o rumo Soar 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 Que faz com que o ser humano Descanse No amor Na bondade De Deus Sem medo Sem culpa Sem nenhuma relação De tentar Conquistar Ou arrancar Uma bênção de Deus Simplesmente Descansar No seu amor Clamei a ti E tu me respondeste Agora eu sei que existe Um Deus poderoso Que pode me livrar Um pai amoroso Em quem eu posso confiar Levantei os meus olhos E vi num alto monte A excelência da tua criação Achei a fonte Do meu socorro Não me canso Eu corro Em ti meu pé Não vacila Nem no asfalto Nem no morro Tu me guarda Como guardaste a Israel Até a terra que emana Leite e mel Nem o sol Nem a lua Nada se compara Nem o mal me atinge Pois tu me guarda Por isso Estou alegre e feliz Vou em tua casa Pronto pra te servir Sou teu filho Herdeiro Com meus irmãos Torre forte é o teu nome Por isso Graças te dão Todos os povos que amam teu nome estejam em paz Protegidos por tuas asas pai Prosperidade pra Jerusalém Por tua casa e calça Senhor Buscarei sempre o teu bem Olhando sempre pra ti Que habitas no céu Com o coração de servo Tu és fiel Reverencio o teu nome Senhor Espero a tua misericórdia com fervor Me livra ó Deus Do desprezo do mundo Da zombaria que corta na alma Bem lá no fundo Daqueles que estão entregues A sua vontade Dos soberbos Em quem não há humildade Se não fora o Senhor Meu Deus Ao meu lado Quando tudo quase se perdeu Ao ataque do inimigo Teria sucumbido As águas altivas Teriam me engolido Bendito é o nome do Senhor Que não me deu por presa Quebrou o laço do passarinheiro Com sua grandeza Minha alma escapou Contigo eu vou O meu socorro está no nome do Senhor Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Permanecem pra sempre Não se abalam Estão em volta de Jerusalém Como o Senhor Ao meu lado está Ao lado do seu povo O braço forte da impiedade Vai se quebrar O justo espera no Senhor Descansa e confia Faz o bem Senhor Aos egos de coração Sare limpa Nossa terra Cura nossa nação Graças 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 Ele tem Ele tem Começas pra você Começas pra viver E fidelidade pra cumprir cada promessa Ele tem Ele tem Começas pra você Começas pra viver E fidelidade pra cumprir cada promessa Ele tem Ele tem pressa Pressa pra cumprir cada promessa Tem uma remessa de bênçãos pra cada ser Então te apressa Pois logo regressa o salvador A hora é essa Então vem, mano Vem pra perto do justo O digno Deixe de perder Round pro mundo maligno Se lave, eleve, navegue no rio Sende salvo e bem mais salvo que a neve Ouviu Fim de fende O que ninguém vende Pois o amor é inestimável E bem mais precioso que o próprio valor Falo como quem no mundo não tem apego E descobriu que com Deus alivo e sossego Sem medo vou por entre sombras e vales Na promessa de que longe de mim Estariam os males pesares de um mundo de ostentação Onde há pilares e frutos para Ele tem Ele tem Messas pra você Messas pra viver E fidelidade pra cumprir cada promessa Ele tem Ele tem Messas pra você Messas pra viver E fidelidade pra cumprir cada promessa Ele tem Cada conquista é breve Pra quem não vive das promessas Os planos não seguem Pra quem não ouve as promessas Os olhos não veem Se o coração não crê Não crê Nas promessas O sonho que se sonha só é só sonho Mas o sonho que se sonha dois É realidade e verdade Quem se isola busca o seu próprio conselho Pois não espera o sonho do pai Se cumpre primeiro, primeiro Vem o reino e as demais coisas Acrescentadas serão Rei eterno, entrego a ti Meus sonhos e o coração Peço ânimo e disposição Pra ser longânimo e paciente Em cada decisão Ao invés da fama Quero me prostrar em teu altar Não desistir da chama viva E de entregar Projetos, planos, tem sonhos Caminhos e intentos Pois sei que és a fonte de vida O meu sustento Ele tem Ele tem Meças pra você Meças pra viver E fidelidade pra cumprir cada promessa Ele tem Ele tem Meças pra você Meças pra viver E fidelidade pra cumprir cada promessa Ele tem Ele tem É Deus Meu ritmo e poesia Procurei na religião Na filosofia Algo pra preencher Essa caneca vazia Quando a vida tá nublada Quero poesia Pra dissipar ventanias E trazer Calmaria Disseram que encontraria Resposta e sabedoria Nenhum livro escrito há muito tempo Mas que hoje em dia Se encontra em gavetas de hotel Em livrarias Ou na casa da avó Na estante aberta Em texto que o conhecia Sobre um pastor Era isso que dizia Que conduzia ovelhas Tipo um guia Que salvava toda aquela Que se perdia Seja em penhasco Atolada Ele trazia Insegurança Seu lama A primazia No seu dever Fogado Se sacrificaria Pra ver Retornar ao lar A alegria De volta em seus ombros Feliz Ria Ria Hahaha Eu curto essa sintonia Me inspira Coisa que há muito eu não via Saber que toda essa analogia Tem a ver com minha vida Todavia Também li sobre o inimigo E sua vilania A espreita Pronto Pra batifaria Pra roubar Pra matar Quem não vigia Ele circula Onda Na noite sombria Mas também li Sobre a profecia A promessa Que do céu Viria o messias Pra ser rei Pra ser servo Pra pescaria Ele é o boss A chefia E nada temia O bom pastor Quem diria Que sua voz ecoaria E que por nós ovelhas Se entregaria Conquistando no céu Pra nós cidadania Simples Graça Sem alegoria Deus existe sim Disso eu já sabia Mas também existe o ateu Que contraria Várias correntes Natal Teologia Querendo provar Sua supremacia É tanta terminologia Que as vezes Cansar Como eu queria Que não fossem tanta Simplificaria Aproximaria O evangelho A fé Daquele Quem não me cria Colocaria na cadência Tanta desintimia A humildade A consciência Não seria uma utopia Sinceridade Paciência E menos covardia Selaria Uma paz Nessa nossa travessia Do peregrino Escrevendo ritmo e poesia Salvando Ovelhas perdidas De toda tirania Tranquilamente Em verdes pastos Repousaria Ao som Da doce voz Filho de Maria Filho de Maria E menos colou Ove De toda magrim A dicha E menos De toda magrim Pra aqueles que choram e não encontram soluções pra viver E não encontram palavras pra descrever E não encontram uma razão de ser Pra aqueles que clamam e não encontram porquê Pra aqueles que choram e não encontram soluções pra viver E não encontram palavras pra descrever E não encontram uma razão de ser Pra aqueles que clamam e não encontram porquê Eu procurei pelas quebradas descritas em meu som Procurei pelas estradas percorridas no mundão Procurei pelas escalas mais profundas da canção Procurei por palavras livres de toda prisão Pra fazer rimas libertas da escravidão pra viver Além da copia sair de um padrão só porque Eu acredito que além do que eu possa ter Existe o amor de Deus e o que eu posso ser Posso ter méritos, títulos, capítulos, ganhos numéricos E muitas outras citações, porém Nada do que tenha sido dito ou visto Reflete o que conquisto hoje por minhas razões Do bilhões de valores invadindo como um bálsamo Trazendo cura ao coração livre do falso amor Nada é melhor do que ter respondido aos apelos mais sinceros Feitos por esse perdido achado em Cristo E perdoado em Deus, não mais órfão abandonado Que o pai não conheceu, encontrei Escrita em meu peito, poema perfeito Aquele que no rap eu procurava muito Aqueles que choram e não encontram soluções pra viver Aqueles que oram e não encontram palavras pra descrever Aqueles que amam e não encontram uma razão de ser Aqueles que clamam e não encontram porquê Aqueles que choram e não encontram soluções pra viver Aqueles que oram e não encontram palavras pra descrever Aqueles que amam e não encontram uma razão de ser Aqueles que clamam e não encontram porquê Encontrei em meio a salmos e cantos Alívio pra uma alma em cacos e prantos De tantos conflitos e sutis inseguranças Que viravam mísseis hostis de vinganças Seguia perdido no meu universo Crendo que nenhuma oração passava do teto Mais esperto que um tolo em minhas convicções Mergulhava bem profundo em várias depressões Mas na destreza da pena do poeta Vem do novo na certeza da verdade Que liberta o renovo Poder pra responder e não só pra perguntar Não só o querer, mas também o efetuar De todas as tramas de uma história de derrotas Com todos os tramas, eis que a glória bate a porta Bem mais do que grana é vitória na resposta De rapper a salmista, o renovo da proposta Olhos abertos pro coração do salmista Que mesmo em meio a lobos, não desacredita Confia em Deus e permanece de pé Com fé, esperança e justiça E não encontram soluções pra viver E não encontram palavras pra descrever E não encontram uma razão de ser Aqueles que clamam e não encontram porquê Eles que choram e não encontram soluções pra viver E não encontram palavras pra descrever E não encontram uma razão de ser Aqueles que clamam e não encontram porquê Este é o lugar Este é o lugar Onde vim adorar Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome Santo nome Este é o lugar Onde vim agradecer a Deus Se Cべu santo nome Oh 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 Antanto aleluias Santo Aleluias Santo Santo Antanto aleluias Santo Aleluias Santo Santo, este é o lugar, onde vim adorar teu santo nome Santo nome, este é o lugar, onde vim agradecer a Deus Cantando aleluias Santo, aleluias Santo, aleluias Santo Um sopro trouxe vida A vida passa em cem dos, passava a cada momento, pois uma vida mudou tudo Um sopro dá início, a vida que segue o destino, vai por caminhos, atalhos, não são bem vindos Construindo uma história contida e cantada em luz de Belém Ele vem, sim o menino com ele é um plano, traçado pelo pai Desde o passado, em uma só passada, ele vai, firme no objetivo, no foco a cruz Deixo sua glória, pra viver minha trajetória, a luz que veio pra brilhar nas trevas Jesus trouxe visão pra quem estava cegas, pois todo corre sem Cristo Tudo é socorre se não recorre, é o único que nos socorre De passar batido na jornada, de andar perdido nessa saga Sem saber de onde veio e pra onde vai A vida passa, mas a minha em direção ao pai segue Um sopro trouxe vida A vida passa em cem dos, passava a cada momento, pois uma vida mudou tudo Inspiro e sinto a vida, enche meus pulmões, e a vida é quem inspira as minhas reflexões Já que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então ele é o responsável pelas minhas canções Dia pragmático, espiritual, torna o meu dia pragmático e nada plural Mais cheio de ti, vazio de mim, mais creio em ti Alívio sem fim, propósito de fé, para o alto e avante A cruz esquece o ouro, então será mais brilhante A força do meu braço é muito insignificante Já o poder do teu abraço deixa a cama aliante Sei que não vai me deixar, espero pelo teu ar Quero poder respirar, pra que eu não perco o fôlego e consiga te acompanhar Um sopro trouxe vida A vida passa em cem dos, passava a cada momento A vida passa em cem dos, passava a cada momento Eu amo a Cristo Na verdade vou na fé, pelas ruas a maré E conhecer o valor que há, das esquinas de qualquer lugar Seja da norte ou da sul, seja da leste ou da oeste Sangue nobre em cor azul, tudo vermelho que prevalece mais Quem merece ser contado como um de nós, tem muito mais do que os olhos podem ver Que o coração dele é o rei, que o coração do que machador da paz Que se importa, que chora, que sabe que tem O veriferia é muito mais que dor, que família é o que tem mais valor Que a vingança nunca acaba, que a solidão machuca a alma Mas eis que no céu o seu corpo vem Já posso ver, pois o véu se rasgou O palácio do sol é completo, se no trono tem o rei O homem só é pleno, se seu coração tem amor Mesmo que eu desça, desça Que a figueira não floreça Tudo que faço na minha vida, eu dedico ao Senhor Tudo que falo, tudo que penso, eu bendigo ao Senhor Eu perdi muito tempo correndo ao vento, sofrendo e mesmo vendo tormento, eu glorifico o Senhor O inimigo sabe meu nome, mas me chama pelo meu pecado Cristo sabe meu pecado, mas me chama pelo nome Hoje conheço de longe quem é meu ponte, eu sei de onde Vem quem me consome, quem me controla, eu sou um homem Quem consegue ver, entender e crer, o tempo que eu gastei e que me enganei A festa que eu arrastei e ter que vencer, as pedras que eu tropecei e colecionei Fenomenal, sem dor, mental, limpo, nego, eu tô legal e no final vivo Eu sinto renegado e tenho certeza que isso tudo é espiritual, com maior ao firmo O nosso aqui é pro meus filhos e netos, um compromisso eterno que é assistido de perto Protendido do inferno, por Jesus Cristo liberto Eu sei que os brincos fraquejam, mas eu não ligo pros pregos Sem desespero, sem medo, e do céu eu sou herdeiro Atento, é impossível ser perfeito Parceiro, mas o amor do Nazareno é lendo Mesmo que eu desça, deixa Que a fiqueira não floreça Eu amo a Cristo Mesmo que eu desça, deixa Que a fiqueira não floreça Eu amo a Cristo 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 Existe uma palavra chave Sem a qual Nada faz sentido Existe um escrito sagrado Peça central pra entender O real significado A inversão de valores que faz vencer Existe um escrito sagrado Peça central pra entender O real significado A verdade pra viver Prossegue hoje A restauração proferida A redenção da escrita Que há muito foi esquecida Escondida Em meio a distorções E prisões Que se dedicam A mais questões Do que conclusões Sermões em vida Lições ensinadas Mas não vividas Lamentações Lágrimas não convertidas Que causam dor E ainda mais feridas Conduzem mais aos becos Do que as saídas Não só levante a cabeça Também eleve os seus olhos Pois sem fé Os banquetes sempre serão ilusórios Sem deleitos Na terra que tem Leite e mel Meros enfeites Adornando este mundo cruel Que tem prazer no profano No que a traça corrói Que tem fazeres insanos Que os nossos manos Destroem E te afastam de Deus Te tiram do brumo Roubam tudo que é teu Te deixam sem rumo Existe um escrito sagrado Peça central pra entender O real significado A inversão de valores Que faz vencer Existe um escrito sagrado Peça central pra entender O real significado A verdade pra viver Antropos vs. Téu Evolução Regresso Um vírgo no núcleo Não melhora o processo Reflita sobre o centro de tudo O que é certo O domínio na mão do pó Ou do autor do universo E assim se evidenciam As palavras capitais Que sentenciam a criatura E criam níveis desiguais Poder, liderança, prosperidade Se não perder Se é certo É mediocridade Redígio no presente Um indicativo Um escrito sagrado Pra libertar o cativo Aprisionado pelas palavras Humilde, pobre Desafiado pelo rebelado A crer na sorte Morte não vida Por isso o exemplo perfeito O primogênito Ao mundo veio pra fazer direito O nosso build mais rei Pobre mais senhor Cristo, verbo, vivo, escrito e lido Salvador Existe um escrito sagrado Peça central pra entender O real significado A inversão de valores que faz vencer Existe um escrito sagrado Peça central pra entender O real significado A verdade pra viver A verdade pra viver Deus te ama como você é, mas se recusa a te deixar como está Ele quer que você seja como Jesus, simplesmente como Jesus Deus te ama como você é, mas se recusa a te deixar como está Ele quer que você seja como Jesus, simplesmente como Jesus A ceia está pronta, o convite foi feito Mas o descaso pede o eleito Que nega e perde o direito O servo obedece, vai inimigos atrás E sujeitos de todos os sujeitos Que aceitam e passam a ser perfeitos Quem tem de um mistério na passada do mestre Quem serve? Quem é o ser discípulo e servo? Quem serve? Nascendo como judeu, vivendo como plebeu Morrendo e ressuscitando pra sermos filhos de Deus Humilde não discrimina Samaritanos, publicanos Nem os manos, todos os planos Caiu nos enganos, pois o perdão é pra todos Cordeiro vencer os lobos Reconciliação com o pai, é um sublime plano Vamos que vamos, na humilde consciente Sabendo que Deus é quem sabe o que ele tem pra gente A frente, quem sabe um rio, um lago Profundo, raso, doce ou amago Seu fardo é leve, mas Jesus assim se escreve Com J de justiça e E de entregue Com o lugar de um pecador, barrabás Então vai, e não peques mais Deus te ama como você Mas se recusa a te deixar como está Ele quer que você seja como Jesus Simplesmente como Jesus Deus te ama como você Mas se recusa a te deixar como está Ele quer que você seja como Jesus Simplesmente como Jesus Simplesmente como na montanha Em meio a parábolas quem perde mais é quem ganha Sem barganha pra ficar na fila da frente Pois o que recebe de graça se basta em quem dá o presente Segue crente que sua palavra nunca volta Vazia silêncio e faz reviravolta A porta faz o convite pra entrar Quem tem ouvidos ouça sem nenhuma boca falar Não é mistério E a verdade Ouve sobre o cuidado dos lírios Não é viagem É mensagem Que faz do pobre, rico e do miserável Bendito de um capinteiro Cristo Zeloso Zeloso Mas contumente Que se derrama em lágrimas ao ver o descrente Que com visão é certo Tem voz Mas não nota Que conhece a vida Mas pensa que ela tá morta Quem o nota E ouve sua voz Reconhece aquele que morreu por nós Enquanto nós não olhar pro primeiro Não vai entender Porque ele é o cordeiro Deus te ama como você Mas se recusa a te deixar como está Ele quer que você seja como Jesus Simplesmente como Jesus Deus te ama como você Mas se recusa a te deixar como está Ele quer que você seja como Jesus Simplesmente como Jesus Na terra onde as convicções se abalam No palco onde os que tem voz se calam Insistem em acender um fogo que por vezes apago E o conselho banhado por um legado Clama por uma última obra-prima Que sai impressa nos mesmos versos e rimas Que há mais de vinte anos define meu compromisso Me salvo sim E ainda me mantém vivo Acredito Que eu nem venci o mal Que o tempo passa Mas a história mostra no final Que vale a pena eu continuar Filme no plano Pois sou fruto sim Do resgate dos mandos Não dá pra cantar só brindes com chanton Se do lado de cá não dá nada bom Os sonhos são limitados por faixa de renda E conforme a tradição não se renda Pode me descrever como antiquado e careta Só por não me contentar com sentação e ignorância Sei que também não sou graduado em letras Mas progresso vem com educação e não ganância Por isso sigo entre a velha e a nova escola Disposto a continuar pagando o preço da obra Iniciada em meio a tantas guerras e conflitos Antepassados que deixaram marcas e registros Na alma e na história do rap nacional Que tem base sim e uma glória real Que não pode ser vendida pela suposta evolução Levando nas entrelinhas contra ter feito uma missão Desenfreada, pois tira adequação Plano, aquele das antigas, o resgate dos manos Que são humanos e povo, nação Que vivem a vida real e não a ilusão Mano, são os mesmos motivos O que muda está dentro e por vezes é consumido Pois meias verdades são falsas explicações Tentando justificar o abandono de suas ações Então vou, respiro fundo e me levanto Pois ainda acredito e boto fé no primeiro plano Rap nacional, lutando pela justa causa Pois ainda causa reações adversas e inversas A esse cotidiano, só poder pra ter prazer é insano O que fizemos com a vida, Deus, é nossa resposta, entendeu? Que tragam de volta os versos que trazem estima E a rima viva que mantém boas vibrações Longe das drogas desse século que vitima Que sempre vão ser transmitidas em minhas ações Porque sempre somos espelhos Que refletem pra próxima geração Sei que não somos perfeitos Mas mesmo cacos refletem luz na escuridão Não dá pra ser mais claro e reto que isso Sobre nós está o fardo de não julgar Mas também a inconformidade de não se calar Pois ainda existe o fraco sem voz E uma indiferença feroz Que ainda separa por classes e cores Que mata e se fortifica por posses valores E se justifica até em nome da fé Mas quem é, é, o céu tá de prova No fim, todos sabem o joio fica de fora Mas o que vira semente como fruto retorna Eu sei A lei é cada um, cada um Na sociedade do indivíduo ninguém quer ser color Como uma sombra que passa Então morra, pra que da semente o fruto nasça Acredito que eu bem vence o mal Que o tempo passa Mas a história mostra no final Que vale a pena eu continuar firme no plano Pois sou fruto sim Do rescate dos manos O ser humano Deveria estar sempre Em constante estado de evolução Aprimoramento As relações interpessoais Nos aprofundam nesse conhecimento Do outro e de nós mesmos Talvez por isso seja tão importante a palavra É melhor ser em dois O homem não foi feito pra ficar só, isolado Nas caminhadas Nos acontecimentos Nessas relações Nos aprendizados Estou definindo constantemente quem eu sou Quem fui e serei Registro aqui Algumas lições que aprendi pela vida Pra que todos permaneçam firmes É necessário uma rocha Pra construir um altar E uma vida nova Pra que todos permaneçam firmes É necessário um fundamento E começa na cruz E começa na cruz Pra uma vida nova Reinventar Reinventar nesses novos dias Nesse novo tempo de utopias Em que o passado não é mais fundamento E o que sobra pro poeta é o lamento No jogo de manipulação e poder Enriquecimento é o preço pra anulação do ser Que não entende muitas vezes os porquês Aderem fim ao então Pra que? Se bem algum essa vida me faz Liberdade então Jamais Sentenças Vem mergulhadas em revoltas Onde o conselho não vale Não solta No mundo global onde não há raiz O indivíduo age como uma meretriz E não detém a chave pra o que faz sentido Ele é instintivo Pra que todos permaneçam firmes É necessário uma rocha Pra construir um altar Ter uma vida nova Pra que todos permaneçam firmes É necessário um fundamento E começa na cruz Pra uma vida nova Perfeito existe pra quem tem fé Humanizado no alcance dos pés Casual Creio quando convém Mas na necessidade ela vem Rompe o silêncio e se derrama em algumas lágrimas Que insistem em cair manchando as páginas Eu falo pra tantos quantos ouvem os cantos Que as vezes secam pranto e as vezes não Vão e vão na própria existência Mas sem chegar a nenhuma conclusão Negam o início de todos os princípios E não percebem se perderam na razão Os pequeninos seguem de forma insensata Não querem condução Juventude ingrata Entorpecem seus sentidos e cantam alto Mas nessa vida não há cortinas nem palco Pra que todos permaneçam firmes Necessário uma rocha Pra construir um altar E uma vida nova Pra que todos permaneçam firmes Necessário um fundamento E começa na cruz E começa na cruz Pra uma vida nova Siga inimigos sem lado Atacado de dentro A maioridade traz um só cabelos brancos Mais conhecimentos Desenvolvimentos Arrependimentos Francos E mesmo quando as relações racham E acham culpados Alvos Fiquem em paz por esse aprendizado No fim todos querem ser salvos Tchau 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 Tchau